Alô, 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 muito bom dia, torcedor do Furacão, bom domingo pra todos nós, cês tão me vendo arrumadinho, cara, porque eu não vou ter o domingo fácil de vocês, não, infelizmente, ou felizmente também, não dá pra reclamar de trabalho, tô migrando lá pra band, hoje é dia de vários jogos aqui no Rio de Janeiro, né, como eu faço cobertura do futebol carioca aqui pela Band Rio, vou ter que ficar de plantão bem ligadinho, tem flafrui, enfim, mas obviamente vou ficar ali dentro desse Atlético União, o Atlético volta a jogar na Arena da Baixada pelo Campeonato Paranaense, né, que sempre é um contexto muito relevante, levando em consideração o nível dos gramados do interior, a gente tem realmente gramados que dificultam a prática do esporte, a gente viu o que aconteceu em Maringá, por exemplo, o João Pedro Moura perdendo aquele gol debaixo da trave graças à capacidade e à qualidade do gramado, então voltar a jogar na Arena é sempre um alento, muito, muito considerável e aumenta a expectativa da gente ver uma boa atuação do time sub-23, dos aspirantes, não é nem sub-23, né, é time sub-21 essa temporada, é um time realmente bem mais jovem do que a gente vinha acompanhando nas últimas temporadas, eu vou começar esse vídeo, na real, essa pergunta vai faltar o meu vídeo, né, porque eu acho que é uma pergunta importante pra gente destacar, até mais importante do que o jogo, porque o Atlético entra em campo contra o União, chance ali de pontuar, mas a questão é, já foram quatro rodadas? Foi isso, Londrina, São Joséense, Maringá e Paraná, quatro rodadas, e o Atlético ainda não conseguiu empolgar, apesar de bons momentos ali, e boas questões acontecendo dentro do jogo do professor Ramiro de Freitas, e nesse time sub-23, que é, que é, de conhecimento geral, que é um time muito talentoso, é um time que traz muita expectativa pelos destaques que ele traz da base, do profissional, e até mesmo de jogadores que estavam em outros clubes. Mas a pergunta que eu faço, vocês já viram aí, o que falta? O que que tá faltando pra esse time me deslanchar? Eu acho que essa pergunta, ela não pode se resumir apenas a essa temporada, seria muito simplista, da minha parte, fazer essa pergunta apenas dessa temporada. Eu vou trazer, de 2019 pra cá, eu acho que é o recorte pós-Thiago Nunes, pós-Bruno Guimarães, pós-Leu Pereira, pós-Renal Lodi, onde a gente viu ali em 2018, o melhor time de aspirante, dando o maior fruto pra equipe principal, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto de debate. Qual é a verdadeira intenção do time de aspirante? É suprir necessidades do time principal ou é ser campeão paranaense? Porque ano passado ficou claro, quando o Atlético priorizou o campeonato paranaense, os jogadores do grupo principal não estavam com tanta vontade, aconteceu o que aconteceu contra o Cascavel, sabe? Mas também não foi uma primeira fase das melhores, mas vamos lá, começar em 2019 com o Guanais e tudo mais, a gente vinha de um 2018 muito bom, né? Aquele título em cima do coxa, mas com boas atuações daquele grupo sub-23, como eu falei, revelando, conseguindo subir atletas, corta pra 2019. Era um grupo que tinha algumas manutenções ali, alguns jogadores que acabavam ganhando mais espaço, tinham um amadurecimento maior naquele grupo, obviamente também usando os jogadores mais experientes em 2019, assim como foi em 2018. Você teve, se eu não me engano, posso estar confundindo os anos, mas você teve um momento muito bom ali do Marquinho. O Léo Cittadini chegou a jogar também aquele paranaense de 2019, e você teve um destaque muito grande pro Eric, pro Vitinho, pro Kelvin, jogadores que depois acabaram frequentando o grupo principal, óbvio com um destaque reduzido, não como peças fundamentais, mas acabaram frequentando ali. E querendo ou não, você, quando frequenta o grupo principal, você é utilizado, ainda mais levando em consideração que por boa parte do Campeonato Brasileiro, o Atlético optou por jogar com o time reserva. Então, como fala que a missão de 2019 foi bem cumprida, e existiram bons momentos em 2019, né? Além do título, por exemplo, existiu aquela goleada significativa contra o Toledo, gol de bicicleta do Bill e tudo mais. Então, acho que em 2019 cumpriu o papel dele, veio o título, conseguiu dar esse primeiro passo aos jogadores que tiveram uma relevância ao longo da temporada. Aí vem 2020, com o Eduardo Barro. Você revelou menos, você teve o Christian como esse ponto fora da curva, que foi uma peça utilizada ao longo de toda a temporada, desde quando o Dorival chega. Então, é importante a gente destacar também que o Christian não foi um cara que fez parte desse processo estadual, já na segunda, terceira, quarta rodada, o Christian já estava treinando com o grupo principal. E você teve o destaque de jogadores, era interessante, que na má fase de 2020, com o Dorival, com o próprio Eduardo, o Pedrinho recebeu uma oportunidade, se pedia muito o Jajá, até mesmo o Reinaldo recebeu uma oportunidade quando o Alto Ouro chegou, mas não teve um protagonismo tão grande. E olha que foi um bom estadual, a gente conseguiu aquele título naquele jogo emocionante contra o Coxa, os dois gols no final, mas eu acho que faltou um protagonismo maior ali desse grupo sobre 23, que depois daquela porradinha que tomou contra o Coxa, e teve a parada por pandemia, e já voltou o grupo principal. Então, tiveram várias questões ali que dificultaram o Pedrinho, o Jajá, o Reinaldo, o próprio Ngote, e outros jogadores terem um destaque maior naquele momento. Um jogador que acabou se consolidando depois daquele estadual, importante a gente lembrar, foi o Abner, o Abner que começou como titular. Inclusive, a estreia foi contra o próprio Rion Beltrão, era Abner e Javerson ali pelo lado esquerdo, naquele time do Eduardo Barros, e o Abner foi amadurecendo muito ao longo daquela temporada, o Abner que estava com a camisa lá atrás, esse mesmo, não era o Abner ruim, não era o Abner bom. Aí você pula para 2021, 2020 teve o Cristian, Pedrinho mais ou menos ali, e o Jajá mais ou menos, o Reinaldo mais ou menos, acho que a gente pode destacar de verdade o Cristian. É em 2021 que começa um processo mais preocupante, porque era para começar o campeonato com o Antônio, no time auxiliar, isso é relevante a gente falar também os treinadores, 2019, o professor Rafael Guanais, 2020 foi, ai caramba, que foi 2020? Foi o Eduardo Barros, que já tinha terminado 2019 no profissional, muito bem, ai 2021 o Lazzarone, mas era para começar com o Antônio, então o processo já foi meio embaralhado lá, e o Lazzarone não deu conta da missão, o que eu já conversei com pessoas internamente, falam que o Lazzarone é um grande auxiliar, mas ainda não conseguiu amadurecer o suficiente para virar um grande técnico, e a gente viu um estadual bem ruim do Atlético, o que acabou com a eliminação contra a equipe do Cascabel, mas o processo não foi bem desenvolvido, tanto que, se eu não me engano, nenhum jogador foi utilizado, jogadores que existiam até uma expectativa interessante, como o Luan Patrick, como o próprio Jajá, o Mingote, enfim, ninguém teve um momento de destaque tão relevante na equipe principal, e chegou 2021, a gente vem de 4 jogos, 3 empates e 1 vitória, sofremos 1 gol, mas também fizemos apenas 2 gols, fizemos apenas 2 gols, que loucura, porque foi um empate com o São José e Maringá, 1 gol contra o Paraná, 1 gol contra o Londrina, então, 2 gols feitos, 1 gol sofrido, o que está faltando? Desde o ano passado, eu acho que a gente pode estender a nossa resposta, eu acho que existem alguns fatores a serem levados em consideração, inclusive fatores para a gente ficar ligado no dia de hoje, é muito difícil você ter uma sequência no Campeonato Paranense, é muito difícil você ter uma sequência no Campeonato Paranense, levando em consideração gramado, o gramado do Campeonato Paranense é um gramado muito ruim, então você joga um jogo bem na arena, você vai jogar o próximo jogo no campo péssimo, ah, mas isso não é desculpa, é desculpa, é desculpa, o gramado resulta em erros técnicos, e já passou da hora no futebol brasileiro da gente não bater nessa tecla, eu entendo se você torcedor estiver de saco cheio com esse tipo de situação, mas é uma realidade, é uma realidade, então beleza, supondo lá, vamos lembrar do primeiro jogo, quem fez um bom jogo? O jogo razoável, o Jato, não foi um jogo fenomenal, mas fez um jogo razoável, botou o Rômulo ali na cara do gol, papá, foi jogar em Maringá, não conseguiu ter sequência, sabe? Não conseguiu ter sequência, a confiança do cara já cai para voltar para a arena, então acho que isso é um fator a ser levado em consideração, e acho que a gente sofreu muito com isso na temporada passada, a gente jogou em campo do Azul, a gente jogou em campo do Toledo, a gente jogou em campo do Cianorte, campos que dificultam muito a prática do esporte, então esse acho que é um ponto a ser levado em consideração, porque, querendo ou não, esses times sub-23 do Atlético, eles têm uma tendência a levar muito mais em consideração o famoso jogo cap, aquele jogo que requer mais a bola, um jogo mais técnico, sabe? O jogo que é levado em consideração muito na construção do jogador pelo Atlético, nas categorias de base e tudo mais. Então é um jogo que precisa de uma qualidade melhor do gramado, das condições de jogo em geral, sabe? Então acho que esse é um primeiro ponto a ser levado em consideração. Segundo ponto a ser levado em consideração, cara, é uma crítica, não a um jogador específico, mas é uma crítica a uma estrutura do futebol brasileiro. Hoje o jogador que sobe, ele é muito mimado, o jogador é mimado pela torcida que carrega uma expectativa nele, ele é um jogador mimado pelo clube, o jogador mimado pelo empresário. Então tem muito jogador que chega no time sobre 23 achando que está jogando o final da Libertadores pelo Atlético. E não é assim. Ele ainda tem que correr muito para se consolidar. Tanto que a gente está vendo dificuldade de jogadores, nitidamente com o talento, de se consolidar. Então um pouquinho mais de humildade, um pouquinho mais de noção de onde está, eu acho que é muito relevante. Eu acho que você começa a botar o pé no chão do garoto no momento de formação. Porque a gente está passando por um momento de transição, um momento de formação, o James de Preto foi contratado para isso. Foi contratado para qualificar esse momento de transição, qualificar esse momento de subida do Atlético. Sabe? Então esse momento não pode ser de desentendimentos. Esse momento não pode ser de rupturas, seja como jogador, seja como pessoa. Então mais um pouquinho de humildade, por vários e vários nomes, também acho que precisam ser levados em consideração. E eu acho que o último ponto, que é um ponto relevante, é quais são os índices usados pelo clube, pela torcida, para avaliar se o jogador está pronto, para avaliar se o jogador merece ou não subir, se o jogador não é bom ou... Porque nos primeiros jogos eu vi em redes sociais críticas muito puras, assim. Eu vi crítica a Romulo, vi crítica a Jader, que era considerado dois dos principais destaques. O Reinaldo tem torcedor que não aguenta nem ouvir, sabe? A galera já está falando mal do Pablo Sili, já está falando mal do Juninho, já está falando mal do Ataíde, do Julimar. Até mal do Pedrinho, para mim, é um dos melhores jogadores desse campeonato. Eu já vi o pessoal falando. Expectativa da torcida. Eu acho que o torcedor, ele não é... Ele não tem que estar no meio profissional do clube. Então o torcedor pode ter a avaliação que ele quiser. O torcedor é uma entidade ali dentro do clube. É o maior patrimônio de qualquer clube. É o seu torcedor. Isso precisa ser levado em consideração. Mas o torcedor tem que entender também que ele atrapalha. Eu, outro dia, elogiei o Reinaldo, que ele entrou bem contra o Maringá. Eu realmente achei. E veio um torcedor que... Não conheço o cara e, porra... Depois dessa aí, também, mínima vontade de conhecer, né? Ele virou e falou. Ah, eu quero ofender o Reinaldo, chamando ele de Cadu 2.0. Cara, qual a sua intenção de ofender um garoto de 20, 21 anos? Você acha que isso vai ajudar alguma coisa? E outra. Usando como xingamento do jogador do grupo. Então, a torcida tem que tomar cuidado para não é que a torcida vai botar o cara como o craque do time. Mas a torcida também pode atrapalhar. E confiança é algo muito relevante no jogo. Mas muito relevante mesmo, sabe? Então, acho que essa transição precisa ser melhor entendida por parte da torcida. Não é todo ano que a gente vai revelar o Bruno Guimarães. E eu acho que nem sempre a gente precisa revelar o Bruno Guimarães. Se a gente revelar um jogador reserva que vai ser útil 3, 4, 5 jogos no Campeonato Brasileiro, para mim já está de bom grado, sabe? O jogador que pode atender alguma demanda ali do time principal. Eu bato muito na tecla. Porque, para mim, a mudança de patamar do Atlético é quando o clube parar de depender do mercado para olhar suas necessidades. Porra, é preciso de um lateral direito? Cara, eu tenho duas peças aqui no time sub-23 prontas para subir. Esse processo vai qualificar muito a estrutura do Atlético e vai qualificar muito as brigas do Atlético. Porque o Atlético não vai precisar ficar se remontando constantemente, sabe? Então, o que falta para decolar no final das contas? Acho que é um conjunto de respostas só para fazer um breve resumo. Entendimento da torcida, do processo. Expectativa do clube também em relação a esse garoto. Acho que precisa ser algo mais claro. Ah, você vai jogar o sub-23, mas você vai passar duas temporadas sendo emprestado ou não sendo emprestado. Porque já teve jogador que pediu para sair por causa dessa frustração. Aí você também tem circunstâncias de jogadores que precisam ter um pouquinho mais de humildade. dificuldade das condições do Campeonato Paranaense. A gente não chama de ruralzão à toa. O Campeonato Paranaense é aquela velha história. É campeonato ruim feito para ser ruim. Não ia ser diferente. Você vai ter muitos jogos ruins. Mas você ainda tem vários atletas ali que podem atender e te ajudar bastante, sabe? Se hoje você me perguntar quais jogadores podem subir para a equipe principal? Cara, eu posso te responder uns 10 facilmente que eu promoveria. Obviamente não promoveria o status de protagonista, mas acreditando que em algum momento eles podem dar alguma resposta no calendário do grupo principal. Vamos lá. Eu promoveria o Anderson, eu promoveria o Matheus Felipe, eu promoveria o Luan Patrick, eu promoveria o Halter, eu promoveria o Fasson. Já estamos em 5, tá? Eu promoveria o Julimar, eu promoveria o Pedrinho, eu promoveria o Juninho, eu promoveria o Silêncio. Já estamos em 9. Eu promoveria o Jader, eu promoveria o João Pedro Moura, eu promoveria o Reinaldo, eu promoveria o Daniel Cruz. Já estamos em 13. Eu promoveria o Romulo, eu promoveria o Jonathan. Isso a gente falou 15 aqui sem a menor dificuldade. Porque é um grupo talentoso, tem muito material humano ali. Agora você precisa amadurecer esse material humano, que também é responsabilidade do James, e principalmente entender o que esse material humano pode te entregar. Beleza? Estamos junto a nós, rapaziada. Como eu falei, vou estar de plantão, não vou conseguir acompanhar o jogo com vocês, mas vou estar lá no Twitter, a galera que é membro do canal, vou estar repercutindo o jogo lá, vou dar um jeito de ver o jogo na planta. Eu conto bastante com vocês para a gente continuar bombando o canal, deixando o like, a gente está se aproximando de 3 milhões de views. Esse é o primeiro canal com 3 milhões de views falando sobre o Atlético Paranaense de maneira jornalística aqui no YouTube. Obviamente com opinião, informação, muita brincadeira, mas também de maneira muito séria. As apurações, vocês estão vendo a qualidade do nosso trabalho aqui. Valeu? Estamos junto a nós, pessoal. Obrigado pela moral de sempre. Um ótimo domingo para vocês. e uma grande atuação para o Atlético na manhã de segunda-feira. Eu volto aqui para a gente repercutir. Foi uma boa atuação do Atlético? Não foi uma boa atuação do Atlético? Valeu? Estamos juntos.